Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano Eu venho aqui dia 1º de janeiro de 2017, mano, no domingo Pra tá desejando a vocês um feliz ano novo, galera Um feliz e um próspero ano novo, mano É o primeiro vídeo do canal nesse ano, galera E eu não poderia deixar de agradecer a vocês, mano Por tudo que fizeram, que vocês fizeram por mim em 2016, galera Nós finalizamos o ano, galera Com exatamente, mano, 430 mil inscritos, galera, mano É inscrito pra caramba, galera 430 mil inscritos, mano, eu devo a vocês, tá ligado aí? Tipo, que a galera que ajudou dando like, galera Se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos aí Ah, gostei de um vídeo compartilhar? Muito obrigado que você ajudou o canal a crescer, mano Sem maldade, entendeu? E tipo, mano, eu quero desejar a vocês um feliz ano novo Um feliz e um próspero ano novo, galera Que todos os seus sonhos venham a estar se realizando, mano Se você tem um sonho, não desista, mano Porque tipo, deixa eu falar pra vocês, galera Eu, mano, eu trabalhava no McDonald's, entendeu? Como muitos de vocês sabem, eu trabalhava no McDonald's E até setembro, galera Eu comecei o canal de 8 de janeiro e trabalhei no McDonald's até setembro, mano E tipo, nesse tempo, foi muito difícil pra mim estar gravando Porque eu pegava serviço 8h45 da manhã, galera E largava às 17h da tarde, entendeu? Aí eu não tinha muito tempo Sabe o que eu fazia? Não aconselho, galera Não façam isso, entendeu? Isso é muita doideira Eu joguei em tudo pauta E larguei nas mãos de Deus, mano Mano, graças a Deus Deus me abençoou bastante E tudo deu certo, né? Devo tudo a Deus Primeiramente a Deus, galera Em tudo dá graças, mano Se liga Eu faltava de serviço pra caramba, mano Tinha dia que eu falava Hoje eu não vou faltar, mas eu vou gravar Eu levantava às 6h da manhã E ia gravar, entendeu? Aí quando eu olhava no relógio Já era 9h Eu faltei de serviço mais uma vez Quando eu ia trabalhar Dava meio dia Eu queria vir embora Que eu tinha que gravar Pra postar vídeo no outro dia, galera E graças a Deus, mano Fui muito abençoado E deu certo, mano Eu fiz muitas amizades no YouTube, galera E com isso, mano Se não fosse as amizades Eu não tinha conseguido Tudo que eu consegui, mano Se não fosse a galera Que grava comigo, mano O bonde dos periquitos Eu não tinha conseguido nada, galera Devo tudo a eles, entendeu? Por isso eu peço a vocês Pra tá dando uma força Pra eles lá E se inscrevendo no canal deles Que tá aí na descrição, mano Mas, galera O foco desse vídeo É desejar a vocês Um feliz ano novo, entendeu? Que todos os maus Todas as coisas ruins, galera Vocês tinham deixado em 2016 Em 2017 Só vem a coisa boa, galera Pode crer? Então, mano É isso aí, entendeu? Muito obrigado Vamos focar Eu vou focar no canal mesmo, galera Vou pegar a filme Vou tentar postar três vídeos Todos os dias Que vai ser às 10 horas Às 15 horas da tarde E quando não é vida do crime Às 18 horas Se tem vida do crime Às 18h30, beleza? Fechou? Então é nóis, mano Vou tentar focar Postar os três vídeos Do canal todo dia Mano Mas só final de semana Ou domingo, no caso Ou eu posto dois Ou eu não vou postar no domingo, galera Beleza? Então é isso aí, mano Eu quero agradecer a vocês De coração E vim aqui E desejar a vocês Um feliz ano novo, mano Tudo de bom pra você Pra toda a família Também de todos vocês Entendeu? Você que tá assistindo o vídeo Pra todos, galera Mano Se vocês têm inimigo E tem alguém Inimigo Que além de te atrasar, galera Ignora Ignora, entendeu? No início do canal, mano No início Eu tava dando muita bola Pra esses caras Tava discutindo com o inimigo Agora eu passei a ignorar, galera E graças a Deus As coisas estão dando mais certo, entendeu? Então é isso Você tem que fazer, mano Ignora e pede forças a Deus, mano Que Deus sabe o que faz, mano E ele vai te ajudar bastante, beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado Por tudo que vocês fizeram Por mim em 2016 Agora eu vou fazer por vocês, galera Beleza? Então é nóis, mano Muito obrigado Por assistir até aqui Se você tiver gostado Ó Desce o joinha aí, beleza? Bora chegar a 15 mil likes Nesse vídeo, mano Dropa o like aí Pra tá fortalecendo, fechou? Então é nóis, mano Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!